Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo nesse sabadão aqui, continuando. Vamos falar um pouquinho mais de Indie Pro, né? Tem algumas coisas acontecendo nesse final de semana aí. Tem o Indie Pro, tem essa live do Filho que falou bastante coisa, coisas interessantes, vou repercutir um pouquinho mais sobre isso. Enquanto você vê o Blessing, enquanto você vê o Charles Griffin aí brigando pelo título, se inscreve no canal. Mesmo que você for inscrito, já checa aí, porque às vezes o YouTube tá pisando na bola aí e tá desinscrevendo a galera, cara. Esses caras são top 2, esse aqui foi o último call-out do Indie Pro das prévias. O título, a briga pelo título tá entre Blessing e Charles Griffin, que trouxeram físicos muito bons. O Blessing evoluiu demais, talvez o Griffin acabe tendo um pouco de vantagem pelas poses de costas, por ter mais maturidade, mais largura, um pouco mais de espessura, se bem que aqui nessa foto o Blessing, cara, ele não tá tão... é que ele expande bem e acaba perdendo um pouco de espessura, mas ele tá fazendo um pouco de sombra aqui. E vamos aguardar pra ver, né, cara? Não tá dando pra gente fazer muita previsão de competição hoje em dia, porque às vezes a galera tá enxergando, enfim. Mas os dois vieram muito bem, esse é o grande lance, é o que tem se comentado bastante, essa evolução em termos de condicionamento e até um pouco de volume. Óbvio que não foi uma super transformação, super diferença, mas foi muita diferença, cara. O Bodybuilders with Outboarders postou aqui uma comparação de 2021 para 2022 no mesmo show, no mesmo Indie Pro. Repara aqui no fundinho do Blessing, não, no fundinho da tela aqui do negócio, que é o Indie Pro, o Blessing aqui com mais espessura de peitoral, melhorou a pose, melhorou a posição de mão. Ali as pernas também estão um pouco maiores, estão um pouco mais cortadas. Até, será que foi a iluminação ou foi a tinta que o Blessing usou que mudou um pouquinho, mas ele veio aí muito bem, bem diferenciado. Tem mais foto? Tem mais foto, a gente vai percebendo, ó, o tanto que melhorou, né? Volume de costas, ó, absurdamente aqui nesse duplo piso de frente, absurdamente. Volume de perna também fica bem mais evidente aqui. Então é uma grande evolução do Blessing, que meio, olha só como fica mais evidente aqui a abertura de grande dorsal que ele conseguiu conquistar. Na expansão nem se fala, aqui fica mais evidente, né? A melhoria nas poses também, como isso pode fazer diferença no seu físico e diferença em um show. E o Keone Pearson, que também, de certa forma, desapontou um pouco a galera com as últimas apresentações aí em 2021, quando ele foi para 212, sem conseguir tão boas colocações. Especialmente sem conseguir trazer o condicionamento e o físico que ele espera. Isso aqui é uma foto postada por ele no perfil dele. Obviamente postam apenas as melhores fotos, né? Mas a apresentação do Keone nesses shows aqui, especialmente no Chicago e no Olympia, não foram das melhores. No Olympia ficando totalmente fora da top 10. E ele busca sua redenção também. E ele repercutiu aqui a volta do Blessing, né? Triunfante. Obviamente que estamos nas prévias só, tem as finais ainda, muita coisa pode mudar. Mas o Keone já está contando com o ovo antes da galinha botar aqui, ó. Falou, a gente tem que realmente amar o fisiculturismo, o bodybuilding, né? Olha só o que acontece quando as pessoas duvidam de você, tendo em vista o último show que você fez. E depois você vai lá e calar a boca delas. Mais ou menos isso aí, na verdade, a gente sempre acaba falando e comentando sobre o físico que eles apresentam. Então, quer dizer, não quer ser criticado? Traga um físico interessante, que não vai ser criticado, né? Não culpa quem está analisando. E vamos torcer também, realmente, aí para o Keone trazer um físico que permita que a gente elogie bastante, né? Para que ele fique feliz. Quero agradecer muito a nossa patrocinadora Gro, que dá todo o suporte para o canal. Me permite ter a liberdade de produzir esse monte de vídeo para você, um monte de informação. E lembrando, Whey Protein concentrado, 80% tem lá no site. Vários sabores, corre lá, cara. Melhor proteína, custo-benefício aí. Usa o meu cupom, cupom CHAIN, se ajuda muito a gente. Também aproveita, pega o seu Aminopowder10 para tomar intratreino e aminoácidos essenciais, incluindo os BCAAs. Estimula e amplifica a síntese proteica. Corre lá, então. Giasuplementos.com.br. Usa o meu cupom, cupom CHAIN. Se ajuda muito a gente. Apoia quem apoia o canal. Uma pessoa que dá para elogiar bastante sempre, que tem bom condicionamento sempre, que nunca é refinalização, muito consistente, chega sempre bem condicionada e está sempre evoluindo, é a Natália Coelho, da Women's Physique. Competiu no Pittsburgh, ganhou o título e agora ela anuncia aqui que está rumo ao New York Pro para buscar mais um título importante para a sua carreira. Até o Evan Santopane já mandou aqui, ó. Nova York é o próximo. Ela falou sim. E ela está ansiosíssima para ir para lá novamente e buscar o seu título. Então, sempre torcendo e acompanhando a Natália Coelho aí, mais uma brasileira que sempre vem dando alegria e orgulho para a gente. E falando ainda de Pittsburgh Pro, a gente teve aquele guest posing fenomenal que todo ano acontece, na verdade, com vários personagens, vários tops do Olympia. E quem chamou muita atenção, sem dúvida nenhuma, foi o Derek Lunsford e também foi o Nick Walker e isso vem gerando repercussões até o momento aí, já foram alguns dias e a gente continua falando nisso porque realmente chamou muita atenção e muito bem se falando assim, ó, o Derek Lunsford estava melhor que os Open, deve ir para Open e não sei o que lá. E o Fernando Arroyo fez uma comparação aqui. Claro, cara. Claro que essas comparações são complicadas. É por foto, por montagem ainda. Obviamente que ele pegou a foto ali do mesmo fotógrafo que estava com o tripé fixado e só movimentou o Derek Lunsford. Então, isso traz ali a mesma lente, a mesma câmera, a mesma posição, na mesma luz, no mesmo show. Traz uma credibilidade maior? Ainda assim é um pouco difícil, mas para entretenimento, para a gente buscar aqui discussão e trocar ideias, eu acho super interessante. Óbvio que aqui o Derek Lunsford estava com 212 libras no limite, ele não carbou como ele poderia carbar, ele não fez, ele teve que tirar mais peso, então de repente o cara chega de 3, 4 semanas, ele já tem que tirar muito músculo, catabolizar um pouquinho para bater o peso na balança. Então, de repente, se o Lunsford realmente faz uma preparação sem preocupação nenhuma de bater peso e consegue chegar cheio, como ele deveria chegar aí, é mais importante, consegue trazer esse volume muscular a mais com o condicionamento, que é muito importante e às vezes os caras menores acabam pecando por isso, eles querem, então, tão preocupados em trazer mais volume para não parecerem menores e acabam vindo mal condicionados. Se ele conseguir trazer mais volume e mais condicionamento, ele tem toda a chance de brigar pelos 4 lugares, 5, a gente vê que ele é um pouquinho mais baixo, talvez, que o Curry e o Rádio Chopin, talvez, mas o frame é muito parecido, obviamente que o Big Ramsey está aqui por tamanho de frame e volume, mas aí fica faltando detalhe, aquele monte de coisa, né, cara? Então o negócio aí fica... Então eu não acho impossível o Derek Lunsford para open um dia, o Phil Heath falou sobre isso na live dele e o Phil comentou o seguinte, cara, não vejo porque ele faria isso, porque tem essa preocupação do cara mudar de categoria e a partir daí ele vai competir com um peso muito maior do que ele está acostumado a competir e eu falei isso naqueles vídeos bem antigos de quando o Flex Lewis falou que ia para open competir, essa mudança de peso às vezes pode fazer, enfim, pode trazer algum problema e o Phil falou assim, de repente ele consegue, não dá para a gente saber, nunca tem como afirmar, mas ele precisaria de mais memorais, de mais volume e de repente ele até conseguia fazer isso, mas a opinião do Phil é a seguinte, não vejo porque ele faria isso e eu compartilho essa opinião, também é a minha e eu falei isso em alguns comentários, por que ele vai deixar, ele está ganhando a 212, ele pode ganhar durante vários anos, ele pode criar um marco histórico ali, superar o Flex Lewis, por que ele deixaria tudo isso para ser quarto, quinto, terceiro, sei lá, na open, considerando que seria um pouco complicado dele ganhar um título da open, pode ser que ele ganhe, pode, mas levaria alguns anos para ele ajustar, para ele ganhar espaço ali dentro e são anos que ele poderia estar vencendo a 212 e acumulando títulos no seu reinado, então o Phil não vê muito sentido nisso, eu sinceramente também não vejo, óbvio que pode ser que amanhã ele chegue e fale assim, estou indo para open, foda-se, pode ser que aconteça, se acontecer vão torcer por ele, mas sentido, na minha cabeça não faz muito. Uma grande ausência sentida no desposing do Pittsburgh Pro foi o Big Rummy, que não apareceu, não deu satisfação, a satisfação que ele, enfim, vamos ver o que o, perguntaram esse para o Phil na live dele, vamos ver o que o Phil achou do Big Rummy não ter ido, e o que ele acha sobre o Big Rummy ganhar ou não o título. O que o Rummy fez foi uma desculpa, não apareceu, mesmo se você puder, você pode ir de volta de casa, eu nem sei o que ele fez, eu nem sei a história, eu não tenho realmente atenção a isso, tudo que eu sei é que ele não apareceu, e isso é sobre ele, ele provavelmente desapoiou muitas pessoas, eu posso te dizer, ele está 7 meses longe, ou 7 meses longe de ir para o número 3, ele é melhor que apareceu, ele é melhor que apareceu, senão eu não acho que ele vai ganhar, definitivamente tem que ser mais cuidadoso, eu não me importo qual é a situação, mas qualquer momento, se ele fosse desacreditado de vir na América, tem uma razão para isso, e ele precisa abordar isso, para que ele tenha certeza, que ele possa garantir que todos possam contá-lo, uma coisa que eu sempre tenho certeza, com Jim Mannion, bom, primeiro né, a história que tem aí, que estão dizendo, é que o Big Rummy não foi para lá, porque ele não, ele não, não foi permitido que ele deixasse seu país, que ele deixasse o Egito, se isso realmente for verdade, entra naquela discussão, ele não pode deixar, porque ele não podia sair do Egito, e aí se ele não pode sair do Egito, tem algum problema legal, algum problema de polícia, algum problema, enfim, que estão impedindo ele de sair, segundo ponto, ou então ele está proibido de entrar nos Estados Unidos, por uma questão de visto, alguma coisa assim, é isso que o Phil coloca, se for isso, ele tem que ficar esperto, tem que tomar cuidado, porque como vai fazer, e realmente, o lance de negar um pedido desse, para a NPC, no Pittsburgh Pro, aquela coisa aí, de, nossa, é óbvio que é um show importante, promovido ali pelos donos da NPC, pelo Mannion, estar ali é muito importante, e como o Phil disse aí, tem algumas coisas dentro do bodybuilding, que, cara, tem que estar pronto, a todo momento, o Jim Mannion pediu, cara, você tem que fazer, é importante, tem que estar disponível, porque se não, cara, pode ser que ele vai, acaba ficando difícil, essa história do Mr. Link, a gente sabe, muita gente hoje discorda disso, ah, mas ser embaixador não tem nada a ver, tem que ganhar no físico e tudo, eu até, de certa forma, concordo com isso, mas a gente também tem que entender que tem as normas ali, que tem as regras ali, a gente passa para vocês o que acontece, e a gente tem que entender o que acontece, e tentar seguir o esporte de acordo com a maneira que são as regras ali, esse lance de ser um embaixador, acaba contando, e aí, um lance desse, uma falta dessa num Pittsburgh Pro, num show, num negócio importante, num evento ali importante, pode ser um problema. Não tá pronto para posar, porque é a mesma história, falar, ah, pô, talvez o Berndon Curry não devia ter posado, não tá pronto, tá se sentindo bem, tem algum problema, faz que nem o Chris Bustet fez, ó, eu vou, mas eu não vou posar, eu vou lá, faço um discurso, apareço, tiro foto, tô, mas, por favor, me tira da pose, podia ter acontecido isso, esquece de falar disso aí, eu acho que teria sido totalmente negociável e possível, mas eu quero a opinião de vocês em relação a isso, o que vocês acharam aí nos comentários do Phil He, conta aí para mim nos comentários, e vocês acham que isso vai acabar impactando negativamente a visão do Big Rummy aí, em relação a NPC, e pode acabar impactando na manutenção do seu título, conta aí nos comentários, vou ficando por aqui, e daqui a pouquinho eu volto, que tem mais vídeo ainda, cara, valeu! Tchau!